Dirigido por Martin Scorsese, que é conhecido por fazer filmes de gangsters, o irlandês é um filme de gangsters lançado em 2019 na Netflix. O filme fala sobre Frank Sheeran, um ex-caminhoneiro que se envolve com criminosos e acaba virando o capanga de confiança dos gangsters. Ali é mostrado a máfia dos sindicatos, onde ele conheceu Jimmy, um sindicalista. Frank fazia qualquer coisa que eles mandassem fazer, até mesmo matar, como já fez. Em uma cena, Russell Buffalino mandou Frank matar Crazy Joe, um gangster, por uma coisa que ele não gostou. O irlandês foi até onde Joe estava e a tira, causando a morte do Crazy Joe. A família não gostava disso que ele fazia, e mesmo assim continuou. Quando ficou velho, disse para as filhas que fez isso para protegê-las. Mas no fundo não é isso, pois em uma parte, Frank disse que fazia isso para ganhar o respeito entre seus conhecidos. Ele foi egoísta, só pensou nele, não na família. No final, seu destino foi triste, agora mora em um asilo e passou o natal sozinho. As filhas não o visitam. Não tinha outro desfecho para o Frank, o destino dele foi a solidão. . . . . . . . . Obrigado.